Toda a minha vida não tive nada e sem asa mesmo assim fugir de casa Com um conto e uma almofada à noite durma à espera que a fada apareça Que merda que seca pensamento breca graças à broca Quebra o sentido e eu ando sentido contigo e arrependido com o que tenho dito Bebo vinho, sabes né que tenho sentido dificuldade Jovem de idade mas fodido para manter em pé Esta cidade anda a ver se me bate e na escola bate recordes de falta de assiduidade Assido à saudade que tanto bate até que fura dois buracos no coração Amor fuma, quem dera que fosse estúpida para não ser só um E eu não chegar ao fim da vida e perceber que estreguei tudo Bum, rebento como uma bomba, vejo fumo na minha zona Deviam ser os bombeiros a fazer a ronda Acho que gira tudo à minha volta, estou a ficar tonto Passo álcool no assunto, pronto, não volto a tocar no ponto Sou tão burro que erro duas vezes À terceira fico a ver a brincadeira dos deuses É hoje que morro ao vivo, pisado ao piso Não conquisto o previsto, desisto logo, diz tudo Sou tão fixe mas não valho mais piso Ando meio indeciso e sou mais monstro ou bicho Discord 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 React Discord Discord Legenda por Sônia Ruberti